Olá, boa tarde, estamos de volta com o Plano Notícias. A Prefeitura de Poços de Caldas anunciou nesta quarta-feira, dia 27, a vinda de uma fabricante global de latas de alumínio para bebidas e soluções de embalagem para a indústria alimentícia, bem como garrafas de vidro e tampas de metal. Com um investimento total de aproximadamente R$ 710 milhões, com 140 empregos diretos e mais de 500 indiretos. O início da construção da unidade de Poços de Caldas está previsto para o último trimestre de 2022 e a operação da planta está prevista para começar no primeiro trimestre de 2024. A capacidade total inicial instalada da nova planta será de aproximadamente R$ 1,3 bilhão de latas por ano e sua produção estará voltada para atender à demanda dos clientes brasileiros. Com grandes grupos multinacionais, o Distrito Industrial de Poços encontra-se em expansão. Atualmente, existem 33 novas empresas com R$ 5 bilhões de investimentos e R$ 6 mil novos empregos diretos e R$ 18 mil indiretos. E agora vamos à cotação do café. O mercado cafeiro fechou o dia em alta. A saca do tipo 6, bebida dura, ficou cotada em R$ 1.319, variação positiva de R$ 12. Já no mercado futuro, com vencimento em setembro, a saca de 60 quilos fechou o dia em alta, cotada em R$ 262,70 de dólar, variação positiva de R$ 4,95 de dólar. O Plano Notícias termina aqui. A gente volta com mais informações durante a nossa programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho